A empresa Tuga de Transportes Públicos, concessionada com a Prefeitura Municipal de Guaxupé, revitalizou vários pontos de ônibus na cidade. Com nova estrutura, as batizadas estações foram construídas com o intuito de proteger e melhor acomodar os cidadãos que usam esse tipo de condução. Essa revitalização aconteceu a partir dessa parceria que existe com a Tuga, verificando quais os pontos se tornassem com esses pontos novos e foi isso que aconteceu. Visualmente as estações foram aprovadas pela população, com novas cadeiras, acesso aos cadeirantes e proteção para os dias chuvosos. A característica que a gente quer dar é de uma característica de estação, uma coisa com mais comodidade ao usuário. A empresa vem investindo há muito tempo nessa questão do conforto, o usuário trocando os ônibus, investindo em frota nova, em acessibilidade. Hoje em dia, segundo dados do IBGE, Guaxupé possui mais de 51 mil habitantes e grande parte desse número depende do transporte público por morarem em regiões longe da área central da cidade. Eu estou muito satisfeito com isso aqui, o que está muito bacana, eu gostei demais. Muito bem-vinda, nós que utilizamos e precisamos tanto, eu falo que só tenho que agradecer. Deu mais conforto, ficou os pontos melhores, até para a gente sentar também, que não tem altura. Ficou muito bom, pelo menos protege os passageiros da chuva, do sol quente. Eu achei que ficou muito bom. Praticamente não tinha muito assento para o povo sentar, né? Quando chovia, moiava tudo, ficou muito mais melhor. E a população aprovou os novos pontos, que trouxeram ares de progresso à cidade. Nossa, melhorou muito, muito, muito mesmo. Tem as cadeiras, né? Para a gente sentar.